Olá, hoje no Vale Saúde está a doutora Ana Cecília Fonazari, mais conhecida como Ceci. Eu gostaria de agradecê-la por estar aqui no seu consultório, por estar nos recebendo. E a Ceci, ela é nutricionista especialista em nutrição do esporte. Muito obrigada, mas não é isso. Obrigada a vocês. Ceci, vamos começar falando sobre alimentação saudável. É muito engraçado porque hoje em dia criou-se um estigma muito grande sobre alimentação saudável. Então, se você procura, por exemplo, no Google sobre alimento saudável, você vai encontrar coisas assim absurdas, coisas que você não encontra no dia a dia, que você não encontra no supermercado, coisas que você não encontra na feira, por exemplo. A alimentação saudável, ela vem sendo praticada desde sempre. O que as pessoas estão fazendo hoje é mudando a cara do alimento saudável e deixando que realmente é saudável para trás. Então, uma alimentação que é constituída de fruta, de verdura, de legumes, de carne, de arroz, feijão, de leite, de ovo, de queijo, tudo isso é muito saudável. Você deixando um pouco de lado aqueles alimentos que são ultra-industrializados, que são alimentos que sofreram muita manipulação na indústria e dando mais atenção para os alimentos naturais, tudo isso é considerado saudável. Você não precisa excluir nada da sua alimentação para ter uma alimentação saudável. É só saber equilibrar muito bem o que você come. E hoje em dia, a gente sabe que no Brasil, uma a cada quatro pessoas que são obesas, e esses muitos sistemas vão aguentando cada vez mais. Já é considerado, epidemiologicamente, é considerado como um problema de saúde pública, que causa muitas doenças, diabetes, depressão, além de outros transtornos como baixa alcestima, insônia, depressão. Então, devido a isso, está sendo muito estimulado a questão da alimentação, de uma promoção com relação à alimentação natural. E às vezes as pessoas buscam de forma errada. Como você explicou, isso é uma coisa mais simples do que as pessoas imaginam. Na verdade, muitas pessoas acabam desistindo do processo de emagrecimento, porque elas imaginam que vai ser um bicho de sete cabeças. Eu recebo muita gente aqui que fala assim pra mim, Ah, Ceci, eu vim aqui hoje, mas eu precisava trazer o meu marido. Mas ele tem medo, porque ele acha que você vai cortar tudo da comida dele, que ele não vai conseguir. E aí, a hora que eu monto a alimentação da esposa e ela mostra pro marido, o marido vem. Então, a internet tem mostrado pras pessoas que é muito difícil emagrecer, que eles vão precisar trocar tudo o que eles comem. Na verdade, não. Se eles recorrerem a uma alimentação natural, uma alimentação com arroz, feijão, pão, carne, a gente não precisa cortar nada disso. E o grande problema também é que hoje em dia, as mídias, elas vêm passando muito a mão na cabeça do obeso. Então, é querendo a inclusão. Eu acho ótimo a inclusão. O que eu acho é que as pessoas estão fechando os olhos pro problema que é a obesidade. O problema de saúde. A obesidade é uma doença que mata e mata muitas pessoas. Então, a gente não pode fechar os olhos. A gente tem que considerar isso com muita atenção. Com certeza. Além das doenças que causa... Exatamente. Não é a obesidade que mata, é as doenças consequentes da obesidade. Sim. E além disso, também tem a parte estética. Querendo ou não, pro psicológico, isso muda muito. A autoestima é fundamental. Se uma pessoa não conseguir se olhar no espelho e se gostar, que graça que ela vai ver no restante das coisas. O que ela vai querer fazer da vida dela se ela não tiver amor próprio. Então, a autoestima também é fundamental. Por exemplo, uma pessoa veio até o seu consultório e aí ela fala assim, ah, eu não consigo emagrecer, estou precisando perder peso, por conta do evento, estou de hipertensão, ou aqui eu estou me sentindo bem com esse peso, isso está me causando vários transtornos. Mas eu queria que você indicasse algumas coisas que eu consigo comer no dia a dia. Isso é possível? É perfeitamente possível. Na verdade, antes de eu passar uma dieta para um paciente, eu converso com ele sobre a alimentação que ele tem. E baseado nessa alimentação, a não ser que, assim, salvo os raríssimos casos... É uma alimentação que você faz. Salvo raríssimos casos que as pessoas têm uma alimentação muito ruim, a pessoa geralmente sai daqui comendo o que ela já comia, às vezes a gente exclui ou diminui a quantidade de algumas coisas que ela come em excesso, e inclui algumas coisas que ela não come. Mas a base da alimentação continua sendo a mesma. Porque, na verdade, não existe uma receita de bolo. Não tem, assim, eu virar para você falar, Bete, olha, todo mundo que quer emagrecer tem que comer isso, 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 desse jeito. Não existe isso. Eu acho que tem que adaptar também a alguma coisa que, por exemplo, que a pessoa goste de comer... Sim, não, não dá certo. Tem vários alimentos, né? Sim. Se você não gosta de uma rúcula, você pode comer um alinhão, você pode comer um outro... É que é assim, Bete, é diferente a alimentação para emagrecimento e a alimentação para ser saudável, tá? É uma coisa que as pessoas confundem muito. Ah, explica para a gente, então, essa diferença que eu acho que é importante que a pessoa está... Para você emagrecer, é fórmula matemática. Então, a gente tem que calcular quanto você gasta num dia e você tem que comer menos do que você gasta num dia. Por isso que é fácil você fazer uma pessoa emagrecer. Se eu não me engano, saiu um documentário de um americano que ele quis provar para as pessoas exatamente isso. Que você não... não é o que você come para emagrecer, mas o quanto que você come. E ele ficou alguns meses só comendo McDonald's. Só que ele comeu McDonald's numa quantidade de caloria menor do que a que ele gastava. Ele emagreceu, ele emagreceu pra caramba no final do documentário. Ele acabou um caco, porque ele não comeu alimentos saudáveis, mas ele emagreceu. Então, o emagrecimento é você comer menos do que você gasta. Então, é essa a conta que eu faço. Mas, óbvio, como eu sou nutricionista, eu não vou te deixar emagrecer comendo McDonald's. Nem que você me peça, eu te mando embora. Então, eu vou incluir dentro da sua dieta de emagrecimento alimentos saudáveis. Só que foi o que você falou, não adianta ser uma coisa chata. Pra você conseguir emagrecer e conseguir levar isso pra sua vida, você tem que emagrecer conseguindo comer aquilo que você gosta também. Porque você também vai ter que comer o que você não gosta. Não tem jeito. Falando em por mim que não gosta, quando alguém chega pra você aqui no postulado, fala, mas assim, eu preciso fazer uma dieta, tá? Mas eu não gosto de comer legumes, eu não gosto de comer frutas. Como é que eu faço? O que você fala pra essa pessoa? Se você for uma criança, eu vou te explicar com todo carinho o porquê de você ter que comer legumes, frutas e verduras. Agora, se você é um adulto, eu vou falar, querido, você é um adulto. Você nem sempre vai fazer tudo o que você quer. Você, às vezes, vai ter que fazer o que você precisa. E é necessário comer pelo menos um pouco. Você não precisa ter aquele prato maravilhoso de vegetais. Mas você tem que ter um, dois, três tipos ali todos os dias. Você tem que ter uma fruta. Então, porque você tem que ter o recurso das vitaminas e minerais. Porque aí você não come na alimentação, você vai querer se entupir de vitamina em cápsula. E aí não é o melhor negócio. Falando em vitamina em cápsula, você indica alguns suplementos pra ou qualidade de vida ou pra emagrecimento? Pra auxiliar nesse processo? Existe essa visão de suplementar uma alimentação? Existe quando um paciente quer e existe quando o paciente precisa. E não existe quando o paciente não quer e nem precisa. Não é um item obrigatório, tá? Em se tratando de atleta, a pessoa começa na academia, ela já tem a ideia de que ela tem que tomar whey protein e creatina. Não é totalmente necessário. Ajuda, mas não é necessário. Então, eu vou falar das diferentes pessoas. Uma pessoa que só tá querendo emagrecer, que ela não tem esse objetivo de, sei lá, de ter desempenho esportivo. Algumas vezes eu tenho que recomendar whey protein. Porque se for uma pessoa com uma vida muito atribulada, que não consegue fazer todas as refeições da maneira que eu gostaria que ela fizesse, a gente entra com a proteína na forma de suplemento pra melhorar esse aporte proteico da dieta. Em caso de mulheres, eu gosto muito de usar a creatina. Porque a creatina é um suplemento que ajuda na construção de massa muscular, na manutenção da massa muscular também. Em atletas também a gente usa bastante a creatina. Independente da idade? Independente da idade. A minha mãe e a minha avó, elas tomam whey protein e creatina todos os dias. E pro emagrecimento, isso, né, pessoas que não são atletas, pra pessoas atletas também, whey protein e creatina. Porque, na verdade, a indústria de suplemento, ela lança por ano muita coisa. Só que a ciência não consegue acompanhar fazendo os testes pra realmente provar se esses suplementos vão ter um efeito positivo. Então, eu só indico pros meus pacientes aqueles que eu sei que cientificamente são comprovadas a eficiência do suplemento. E o whey e a creatina estão incluídos nessa. Quando uma pessoa, por exemplo, vem pro seu consultório, quando você vai fazer essa anamnese, você solicita alguns exames? Não. Antes de começar essa dieta, ou esse processo de emagrecimento, como é que você faz essa anamnese? Muitas vezes, os clientes já vêm pra mim com alguns exames. Se o problema que ele tem diagnosticado for colesterol alto, triglicérides alto, açúcar no sangue alto, tudo isso com a dieta básica, a dieta básica pra você ter uma alimentação melhor, ela já resolve todos esses problemas. Agora, se ela tem alguma carência de vitamina, isso a gente percebe só na análise clínica. A análise por exame, ela é muito ineficiente na análise de vitaminas e minerais, com exceção do ferro, quando a pessoa tem anemia. Mas quando a gente analisa cabelo, pele, unha, tudo isso, é mais fácil você identificar a falta de vitaminas e minerais. E na grande maioria das vezes, a gente resolve isso com alimentação. Algumas em específico ficou como a vitamina D, vitamina B12. Essas a gente, algumas vezes, dependendo do paciente, a gente precisa suplementar. Isso, mas a grande maioria das vezes não tem necessidade. Com a dieta, mesmo com o exame clínico. Isso, você sabe, é uma boa clínica, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Antigamente, eu falava que os médicos, eles eram bons clínicos. Eles sabiam fazer uma anamnese bem feita. Hoje em dia, se a gente tiver uma infinidade de exames, às vezes o médico não consegue fazer um diagnóstico. Ele não sabe mais fazer um diagnóstico só com a clínica. E eu já peguei muito paciente encaminhado por médico, que o médico não avaliou clinicamente. Em meia hora de conversa, olhando no olho, eu cheguei a um diagnóstico completamente diferente, de uma necessidade completamente diferente, que era só conversar. Que você não precisava, por exemplo, entrar com um monte de coisa e fazer um monte de coisa, entendeu? Só conversa, às vezes, ela pode resolver. A clínica é muito importante, né? Em todas as áreas da saúde, você fazer uma boa clínica, é assim, acho que 80% do tratamento que você vai oferecer para o seu cliente. Só de você perguntar se a pessoa dorme à noite, você já descobre um monte de coisa. Às vezes a pessoa chega aqui para você com recomendação, por exemplo, para começar a tomar hormônio, porque anda muito cansada, indisposta. E aí você fala assim, mas você dorme à noite? Ah, não, eu não durmo, eu tenho insônia. Você fala, caramba, se o básico que você não está fazendo, não é tudo isso que você tem que fazer para corrigir, é dormir só. E os cinco pontos que eu vi hoje em dia que você fez, esse comentário, esse comentário que você acha super interessante, que você acha fundamental para o emagrecimento? É engraçado, né? Na verdade, sim. Em primeiro lugar, para você emagrecer, você tem que ter uma disciplina. Então você tem que ter uma organização, você tem que saber o que você vai comer. Então não adianta você acordar e sair para a rua sem ter um planejamento da sua refeição ao longo do dia inteiro. É muito importante você saber que você vai passar vontade. Então você vai passar na frente da Bruna Gauz e você não vai poder entrar lá todos os dias para comer. É importante você saber que vai ser difícil. Emagrecer não é fácil. Se fosse fácil emagrecer, todo mundo emagreceria com sucesso. Muitas vezes você vai ter que comer o que você não gosta, né? Assim como as frutas, as verduras. E que você vai ter, sim, que fazer uma atividade física. Não para o emagrecimento, mas para a manutenção da perda de peso. Se você perder peso sem fazer atividade física, a chance de você reganhar esse peso é muito grande. Por isso que precisa ser uma coisa coerente. Não adianta você querer prevenciar 10 quilos rapidamente, não fazer nenhum tipo de exercício, fazer jejum e aí depois você não aguenta ter aquela vida sempre. Não. Então eu falo que tudo é um processo. Alimentação, atividade física e tudo isso junto gera uma melhor qualidade de vida. Exatamente. Um peso que seja ideal. Esse histórico de peso é muito engraçado, porque as pessoas são muito apegadas à balança. Então ela chegou aqui pra mim e falou assim, se eu peso 70, eu quero pesar 60. Eu falo, esquece. Esquece a balança. Você vai fazer uma tatuagem na festa escrito, eu peso 60 quilos? Porque ninguém quer saber quando você pesa. Ninguém chega pra você e fala, oi, Beste, não vem? Quanto você pesa? Ninguém. As pessoas te medem de cima a baixo e percebem se você tá bonita, se você não tá, entendeu? Ninguém quer saber o teu peso. Então o mais importante é você se olhar no espelho e se gostar. Porque na grande maioria das vezes, você chega pra mim e fala assim, eu quero pesar 60. Aí você começa a fazer dieta, começa a fazer atividade física, um dia você se olha no espelho e fala, cara, como eu tô gata, amei. Aí você pisa na balança e fala, nossa, mas eu tô pesando 65, não? Não era isso que eu queria, eu quero 60, não tô bonita, eu tô feia. Pessoal, chegamos no final do nosso primeiro bloco e daqui a pouco nós retorneamos com a Cecília pra muito mais informações super importantes. Até já. Tchau. 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 Tchau.